E aí pessoal, meninos aqui, aqui estou falando com vocês, Alex fazendo mais um vídeo, hoje é um vídeo muito especial, estou nessa fantasia aqui que todo mundo já sabe, nem precisa pesquisar o que é, que ainda é a fantasia de papai noel, só que eu não estou completo ainda, falta a barba, o cabelo, eu tirei para poder falar com vocês, porque fica coçando muito. Hoje eu vou trazer um especial de Natal, que vai estar saindo na véspera de Natal, o vídeo vai sair na terça e o Natal é na quarta, eu quero dizer que esse vídeo é totalmente diferente dos outros, hoje a gente vai sair fazer algo bom, algo que está no alcance de bastante gente para poder ajudar nessa época, como muitas gente passa necessidades, aqui perto tem bastante gente que a gente conhece, sempre a gente está ajudando, mas nessa época eu falei, como a gente reuniu bastante coisa, Bastante gente que sai, como papai noel, eu falei, eu vou sair esse ano e eu vou gravar para vocês, eu acho que se a gente se emocionar, porque é muito bonito essas coisas, a gente vai ajudar as pessoas, de quem precisa no sítio, minha mãe organizou uns brinquedos, a gente conseguiu mais coisas de comer, porque eu acho que nessa época de Natal, que é fartura, tudo, o mais essencial é comer, né? Estão levando várias coisas, e eu quero dizer assim, para vocês deixar o like, vocês acompanhar o vídeo, compartilhar, a gente vai, a gente, minha mãe sabe os lugares, e aqui está tudo certo, a gente está meio obeso, mas a gente vai, então eu espero que vocês acompanhem o vídeo, que vai estar muito legal. Vamos gravando, tá? Vamos, vamos, vamos lá, pega o sininho, aqui ó, pega o sininho, vai, vai, calma aí, você vai dar um vídeo, arruma aqui, tá certo aí, e aí? Alex, é verdade, vermelho, com boi, Oi? Boizinho. Boizinho aqui, ó. Foi pra sempre. Vermelha, porque a cor vermelha eu boi não gosto. Ele deve ir de vaca. Pessoal, agora que eu lembrei isso. Olha o áudio aí que veio. Pessoal, ele chegou aqui. Vocês vão acompanhar tudo. Oi. É o papai do réu. Fica aqui. Fica aqui. Calma, mano. Pega as coisas. Tá aberto aqui, pai? Arruma aqui. Não. Arruma aqui, pai. Ok, bro. Aqui, pai. Aqui, ó. Tá aberto. Tá certo. Tá. Eu vou buscar. Você vai? Tá. É eu não. Oh. Tem mais de... Na ca... Não, é assim. Também. Entende, tá só aí. Não. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, é. Que mais? Você também mora aí junto? Você também mora aí junto? Socorro? Pode ser? Não, não, não. E esse aqui pra você brincar na terra? Eu vou levar o cachorrinho embora. Tá bom? Então, Feliz Natal pra todos. Feliz Natal. Amém. Obrigada. Foi a Dina e a Vera que já indicou. Falou de vocês, tá bom? Obrigado. Então, um bom Natal pra vocês. Você não sabe mal ver por aqui? É só. Agora a mulher ali embaixo que tem... A filha dele é... São uns pequenas. Tem uma cajona, né? Aqui tem criança também? Não, não tem problema. Foi inútil. Olha. Ela me ajuda, mãe. Eu levo um pouco. Chama ela de casa. Vai lá. Eu vou, calma. Vou junto com você, né? Leva junto. Vem comigo. Vem comigo. Boa tarde. Boa tarde. Olha o Papai Noel. Vem fazer uma visita. Licença. Boa tarde. Veio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Se eu deixar alguma coisa para a Bia, o senhor não entrega ali? É, por isso conhece mais eles ali. Se eu deixar alguma coisa para o senhor não entregar para a Bia, o senhor não entrega? Aqui é a Bia. Está aqui do... Calama. Que mora aqui do lado, o senhor conhece? Opa! Eu não estou ruim não. E olha agora, né? Estão nesta mão. Aqui é espaço para melhorar ainda. É, isso aí o senhor não entrega também, tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês tudo no Natal. O senhor não está no moro aqui? Não, senhor. Não, não, não. Ele não está noia, meu colega. Ele não está noia, eu tenho para a Bia. Ele é isso. E aí, o bá? Ele não está noia, meu colega. Pega outro. Não, é só que eu não deixei. Vamos lá, o senhor. Você está comendo? Não, não, não. E o papai noel vai tirar a nossa foto ai Opa, tudo bem? Ó o papai noel vindo visitar o pessoal Tem que vir com a renda para andar morto 4x4 não vira Papai noel quer tirar foto com o pessoal da casa Tá chegando Opa, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? A rena ficou pastando Estamos dando uma passeada, uma visitada Foi tudo bem? Agora o papai noel vai fazer a foto Tá bom O cachorro queria fazer também Esse que é tipo do cachorro Esse é o cachorro para caçar Vai mijar ai Até parece Vamos tirar uma copinha Vamos tirar uma copinha O papai pode te ajudar Eu não sabia que tinha criança grande para tudo Vai brigar Feliz Natal Deus te abençoe Muito obrigado Tchau Tchau Tá gravando? Tá gravando agora Então pessoal Estou aqui com o Alexinho Vim ajudar ele A trazer um presente para as crianças Fazendo assim A felicidade do povo perto do Natal Só que não é só no Natal Para sermos solidários O Natal é viver o dia a dia É ajudar as pessoas dia a dia As pessoas que estão próximo de você As pessoas que estão longe também Tem como você ajudar Você fazer uma oração Pedindo para Deus Para dar proteção Até você Que não pode É isso aí pessoal Um Feliz Natal E eu quero tornar esse vídeo Desejando um Feliz Natal a todos A gente foi em dois lugares A gente deixou muita comida Muito brinquedo Não deu para ir mais Mas graças a Deus A gente ajudou no que pode Eu quero desejar um Feliz Natal a todos Que estão vendo esse vídeo E muito obrigado E um Feliz Ano Novo Tchau pessoal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal